Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo dessa semana é um vídeo super bacana Vocês sabem que eu tô nessa fase agora de garimpo, né? Então, tudo que eu acho baratinho eu tô dando dica pra vocês de lugar onde comprar, enfim, tudo direitinho A primeira dica que eu dei foi aqueles brincos divertidos que eu falei pra comprar no 25 Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo pra vocês olharem lá, né? Pra vocês se confocar E hoje eu vou dar uma dica super bacana que eu fiquei assim, ó Ah! Quando eu vi e eu falei, vou gravar porque as minhas meninas merecem ver isso Então, vem comigo! Na semana passada eu fui aonde? Na René! Tava andando na René porque eu gosto de ir nessas fast fashion da vida Pra dar uma pesquisada no que é tendência, o valor, enfim Consultar, né? Tudo aquilo que a gente vê nas grandes grifes A gente encontra ali um preço mais acessível, um modelo um pouco diferente Mas é bom pra gente ter esse parâmetro de valores, enfim E aí eu fui na René e achei tanta coisa barata Mulher, preciso te contar, tem muita coisa barata Começando por esta pantufinha aqui, coisa mais linda do mundo Que na semana retrasada Tá por R$45,90 Ai, coisa linda E na semana passada, quanto que eu paguei? R$19,90 Pois é, R$19,90 E olha que fofa Ela é toda... Isso aqui é isso que eu não me disse, gente Pelo amor de Deus É... Flanela? Não, não é flanelado Bom, enfim, gente Ela é quentinha Olha que linda Tem antiderrapante E só R$19,00 Mulher, pelo amor de Deus Muito barato Primeira comprinha Segundo achado da Loja S. Renner Foi este vestido aqui Que a minha mãe viu, na verdade Falou assim Tati, quero muito te dar um vestido Só que ela tinha visto o mesmo Só que numa estampa amarela Esse aqui é uma estampa preta Ó, floridinha Um vestido aperto Pra vocês poderem ver Ele é aberto aqui nas costas Olha isso Ele é aberto aqui nas costas E é um vestido longo Lindo, né? Pois é Ela queria me dar um amarelo O amarelo tava R$149,90 Na Renner, assim que sim Trata em uma arara De últimas peças Achados, enfim E eu fui nessa arara Gente, o mesmo vestido Só com a estampa preta Não tem nenhuma falha Nenhum defeito Eu paguei R$59,90 Isso mesmo R$100,00 a menos Porque a estampa é preta Que aliás eu achei muito mais bonita Que a amarela Então vale muito a pena Outro Vou largar meu cachecol Outro achadinho É assim, gente É só uma menina que faz Tipo, não tem nada agora Vou ter uma cadeninha Então, eu quero achar a etiqueta Cadê a minha etiqueta? Gente, achei a etiqueta Então assim Tô treinando bastante E aí, o que acontece? Fiquei sem meia Pois é Aí eu achei essas meias aqui na Renner Ó Não são meias soquetes Mas também não são meias cumpridas Elas são ideais pra ir treinar Pro dia a dia Olha Vem seis pares de meia Com umas tampinhas super fofas Ó É que eu já usei um, tá gente? Não reparem Vem seis pares de meia Olha que graça Com tecido super bom Por 15,90 Pois é Então, seis pares de meia Por 15,90 E minha última compra Que foi uma coisa assim Que eu fiquei chocada Foi essa blusa aqui Que na verdade Eu não sei se é um vestido Se é uma blusa Mas Ela é pra usar Sabe como se fosse aqueles vestidos Que você usa em cima de shorts Só que é aberto? Eu vou deixar uma foto aqui do lado Pra vocês entenderem, né, gente? Eu tô bem confusa hoje Vamos lá Ó É assim É transparente Aí é aberto aqui, ó Tá vendo? Que você pode usar com shorts Pode usar com calça Ele fica super lindo Super elegante, ó Super estiloso Tá vendo? Isso aqui, gente Eu juro por Deus Tava 149,90 Há umas quatro semanas atrás Há um mês atrás Eu fui Que medo Eu fui na Renner Semana passada E chuta quanto que eu paguei Nisso aqui, gente 20 reais É verdade, mulher 20 reais Quando eu cheguei em casa A minha irmã tá assim Por que você não pegou pra mim? Eu também quero Minhas amigas estão surtadas Que querem E tinha mais duas narara Quando eu peguei Eu surmentei Eu sentava no vestiário Eu surmentei Já uma mulher Onde você achou isso? Na arara ali Fui lá e pegou Onde você achou isso? Naquela arara ali Enfim Todas as mulheres surtaram da Renner Porque todas queriam Por 20 reais 20 reais Então essa é a melhor época Pra você fazer as suas compras Pra comprar coisa barata Bonita E tudo isso aqui, gente Eu gastei menos de 100 reais Acredita? Pois é Menos de 100 reais Eu comprei coisas que assim Eu amei Amei Tudo eu vou usar bastante Eram coisas que estavam muito caras antes Que agora estão com um precinho Pequeníssimo E esse foi o garimpando da semana Eu espero que vocês tenham gostado Se achar uma coisa assim Muito barata Muito legal Falar assim Tati, achei uma coisa muito legal Que eu tenho que compartilhar com você Compartilha comigo Que eu adoro Quando a gente troca essas informações bacanas Né? Afinal de contas Eu também quero economizar Né, gente? E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Corre lá no meu site www.taticorrea.com Tem várias dicas de moda Beleza Garimpo Enfim Tem muita coisa bacana Tem meu Instagram Tati Cor Respondo todos os dias Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa dica Um beijo E até o próximo vídeo